Música Chama-chama, irmãos Chama-chama a todos, amém? Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos hoje nesse chapado Junto, né, está ali a minha esposa, a minha filha A Priscila não pôde vir Mas estamos alegres por estarmos juntos mais uma vez O Shabat é um mandamento O Shabat é um momento que a gente É uma grande oportunidade que a gente possa estar juntos Em assembleia, em comunidade O Êxodo 31, 12, 11, 12 Diz que o Shabat é um sinal que o eterno pôs entre ele e os seus filhos Amém? O Shabat está lá na eternidade O Shabat Livro de Isaías 66, 24, 25 Diz que as nações vão subir para adorar o eterno de festa a festa De Shabat a Shabat A pergunta é, eu tenho guardado o Shabat Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? O Shabat é algo muito sério O Shabat é um mandamento Está em Levítico 23, está no quarto mandamento O Shabat é algo que o próprio eterno designou O próprio eterno estabeleceu Mas eu fico muito feliz de ter essa grandiosa oportunidade De chegar aqui no ato, né? Em cima de um ato profético Porque Isaías 40 também está no meu coração constantemente Isaías 40 fala sobre a questão da missão do povo de Elohim Preparar e preparar o caminho Tirar e tirar os obstáculos E quando fala assim também de tirar os obstáculos Está também falando no sentido da alma Tirar os obstáculos Que impede a gente entender a vontade de Elohim Um coração soberbo, altivo Um coração presunçoso Jamais vai conseguir entender as questões do eterno Aquilo que o eterno tem para com a nossa vida Por isso que eu fico muito feliz também De chegar aqui já pela manhã Enquanto é o nosso irmão Leomar Orando o Senhor Não deixe que a gente seja conduzido por homens E Isaías 40 fala sobre isso Alice, você lê bem dentro de um contexto Você vai perceber que na verdade Nós não somos uma assembleia morta Vazia Somos uma assembleia Somos um organismo vivo Eterno Ele age no meio do seu povo Ele fala com o seu povo Ele orienta o seu povo E eu fico muito feliz também Porque Antes de sair Durante essa semana a gente estava orando Já orando já há muito tempo Qual a palavra que nós vamos levar Ali para os nossos irmãos Pela tua bondade Pela tua misericórdia Porque nós não temos nada E não somos nada Então o Senhor Tudo está sobre tudo E o Senhor faz todas as coisas Pois bem Então ele deu Salmo 22 Versículo Eu queria ler Antes mesmo de a gente fazer uma Fazer a introdução Da porção Da paraxá É sempre bom lembrar Que as paraxot Elas são uma preparação Para o mundo vindouro Para o reino futuro Para a vida eterna Eu nunca esqueci Quando estive aqui O Eterno usou uma irmã em língua E disse que Cada paraxot Cada paraxá Ela É uma preparação Para o reino futuro Então hoje você está aqui Para receber mais uma poção Para poder Estar se preparando Para o mundo futuro Para o reino futuro Ninguém com um coração Soberbo Altivo Um coração Duvidoso Um coração Onde não há A convicção A certeza Que existe só um elo rim A certeza Dos planos Que ele mesmo Estabeleceu Pela palavra Terá Entrará Na vida eterna Por isso que nós não podemos Irmãos Perder tempo E Se não mais tarde Nós vamos nos lamentar Aí vai ser Pior Chorar 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 Porque Tive uma oportunidade De fazer aquilo que o Eterno Me determinou E eu não fiz Amém Então Nós não podemos perder A oportunidade Lembra que Ainda a gente fica tenso Para poder ensinar Isso é normal Eu vinha Com a minha filha E disse Pai o senhor Não fica assim tenso não Quando vai ensinar em outro lugar Eu digo Fico E eu acho bom Acho bom Porque Isso gera dentro de mim Uma dependência Viscito dependente do Eterno Quando você chega Calminho Tranquilo Não preocupado Aí você Está em você mesmo Mas quando você vai para outro lugar Não que não esteja A vantagem aqui Mas a atenção Não é porque Nós estamos aqui em público Mas é a responsabilidade Porque Uma palavra mal aplicada Você poderá levar O rebanho a se perder E assim diz o Eterno E o Eterno não disse isso Então A atenção mais É lidar com vida Nessa Na opção passada Enchimuto 3.8 Fala sobre isso A responsabilidade Que Moisés Arão E seus filhos tinham De cuidar Dos interesses do povo Isso é uma grande responsabilidade Por isso que a gente tem que se unir Se juntar Orar Jejuar Buscar em consagração Orientações Ou orientação Do próprio Eterno Para conduzir O povo Então isso é de suma responsabilidade A gente fica um pouco tenso Devido As palavras Que nós vamos Emitir Ou melhor Que o Eterno Ele vai nos levar Para falar Mas ali no Salmo O Terrelin 22 É 22 Não é 22 É 19 Perdão Eu queria só fazer Essa leitura aí Introdutória Para a gente partir lá Para Para Poção A Poção também vai falar Sobre Humildade E simplicidade E quando eu orava Duas vezes eu orei Me emprostei Diante do Eterno Eterno Qual é a palavra Ele diz aqui No versículo 13 De Terrelin Ou Salmo 19 Versículo 13 Ele diz Quem Quem pode Pode discernir Os pecados Inconscientes Limpa-me Dos pecados Obscuros Também guarda O teu servo Dos pecados Da presunção De maneira que Eles não me controlem Amém 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 Assim serei Assim serei Insensato De culpa Inzentado De culpa E libertado De grande Ofensa Amém Se pegarmos O Salmo O Terrelin Que está associado Com a poção Dessa semana Nós vamos entender Isso também Né Que o seu Rosto Possa Respondecer Sobre É Que a sua face Vem respondecer Sobre O meu rosto Ou seja Que eu seja Semelhante a ti Elohim Elohim Ele é simples É humilde Os atributos De Elohim Não é mesmo Ele é simples Humilde Paciente Longânimo Misericordioso Então ali O salmista Pede Para que Essas características Viessem Sobre ele Para que ele Tivesse condição De ensinar o povo Né Homem soberbo Na Nesse 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 ato Que foi feito hoje Faz essa exigência Também Isso aí As 40 Aplanar E aplanar E o caminho Tirar E tirar E os obstáculos Ou seja Ali A princípio Está falando comigo Isaac Tira os obstáculos Que impede Você entender Os meus propósitos Tira os obstáculos A arrogância A dúvida Tira ali Tudo aquilo Que não provém Da minha palavra Para que você Possa prosseguir Ensinando Então eu creio Então eu creio que nós Estamos tratando Com uma assembleia Que deseja ensinar A palavra de Elohim Se você ler lá No Isaías 40 Abre lá rapidinho Isaías 40 Você vai perceber lá Também que A nossa missão É apresentar Elohim Para o mundo Essa é a missão De Israel Não é mesmo Pastor Sanda Quando Jesus Chegou aqui na terra Encontrou Israel Subjugado A Roma Mas não era Para ser assim Não era Para estar Subjugado A nenhum líder Humano Mas sim Era para estar Propagando A palavra de Elohim Como Isaías 49 6 Hashem diz Israel Você não será Não só Não se preparar Não só Com a prole De Jacob Mas também Vocês serão Luz para os gentios Ou seja A missão de Israel A nossa missão É ser luz Para os gentios E eu não vou conseguir Ser essa luz Se de fato Eu não tirar Esses obstáculos Por isso que Achei muito importante Muito interessante Hoje Nesta manhã Nesse ato Essa Essa aliança Essa confirmação Dessa aliança Que está no livro De Isaías 56 Nós vamos ler Isaías 40 Está no livro De Isaías 56 Ali já no verso 6 7 Você vai andando um pouquinho Hashem vai dizer assim Olha Se você amar A minha aliança Me servindo Me servindo Sim Eu os levarei Para minha casa De oração Que será chamada Casa de oração Para todos os povos Ali está falando Sobre o mundo vindouro É um mundo É um mundo que Nós devemos de ir Um mundo de paz Onde não haverá mais morte Não haverá mais aflição Angústia E choro Eu tenho que pegar Essas passagens E guardar no meu coração E anotar isso Quando eu estou aí Assentado Eu vou anotando tudo E vou anotando Independente De quem está aí Ensinando Porque Aquilo que está aí Ensinando Eu creio que É do eterno Ele vai ser algo Para mim Então eu anoto Anoto tudo Depois quando chego em casa Faço o meu esboço Vou marcando Vou rabiscando E vou aprendendo É muito importante Esse detalhe também Mas Isaías 40 Rapidamente A questão da nossa missão Quem está entendendo Diga Amém Amém Isaías 40 Lá no versículo 9 Você que traz boas novas A Tion Vá para uma montanha Bem alta Você que traz boas novas A Eruxalai Clame Com toda a força De sua voz Não temem gritar Bem alto Fale a cidade De Erudá Aqui está o seu Elurrim Amém Essa é a minha missão Por isso que eu me alegrei Essa missão É de todos É para todos Há mais Irmão Isaac Eu sou mulher É para as mulheres também Eu sou homem Para os homens Também Eu sou criança É para as crianças também Se você pegar lá Em Joel 2 A partir do verso 13 Ao 15 Você vai andando ali Quando o Hashem fala Sobre a questão de consagração Ele chama todos Sem exceção Mulher Com criança no peito Grávida Homens Idosos Todos devem participar Da consagração Porque todos Têm essa responsabilidade Com esse ato Com essa Essa profissão Que foi feita Nesta manhã Todos nós Sem exceção Amém Quem quer diga Amém Os idosos As crianças Os velhos Todos precisam Estar ligados Precisam estar Participando Daquilo que o Senhor Tem dado para o seu povo Amém Lá no livro Lá no livro de Bem-mit-ibá No deserto Né Números Capítulo É Eu queria pegar o capítulo Aqui É Quatro Né Onde É feito ali Já foi feita A leitura E queria deixar aqui Uma palavra Sobre Aquilo que o Eterno Tem nos dado Para a congregação Para a assembleia Sobre humildade E simplicidade Né O livro diz aí É 66 Versos 1 e 2 Você vai lendo lá Ali nos ensina Que para quem o Senhor Olha Com favor Para quem Ele olha Né Para o simples Para o humilde De coração Se eu não sou simples E se eu não procuro Essa simplicidade E se eu não procuro Essa elevação Espiritual Em ser uma pessoa Simples e humilde O Senhor Não vai olhar Por favor Para comigo Né Mas aqui no livro De Bemidbar Ou No Deserto Nós estamos Na 35ª porção É Da Da Torá Estamos na 2ª porção De Bemidbar Ou seja De Números Capítulo 4 Versículo É 21 Adonai disse A Moshe Ou disse A Moisés Faça também Um censo Dos descendentes De Gershon Ou Gershon De acordo Com seus clãs E famílias Conte todos Entre os 30 E os 50 anos Todos que Entrarem nos grupos Para realizar A obra De servir Na tenda Do encontro As famílias De Gershon Ou Gershon Serão responsáveis Pelo serviço Pelo serviço E transporte De cargas Elas Transportarão As cortinas Do tabernáculo A tenda Do encontro Sua cobertura A cobertura De couro fino Acima dela E a cortina E a cortina Da entrada Da tenda Do encontro Amém Nós lemos o salmo De 19 Lemos né Tá ok Olha o versículo 31 Aqui desse capítulo Também O serviço pela tenda Vamos pegar o 29 Quanto aos descendentes De mirarem Faça o senso De acordo Com seus clãs E famílias De todos Entre os 30 E 50 anos Todos que Estarão nos grupos Realizando A obra De servir Na tenda Do encontro Amém Tá Vamos só ficar aqui A princípio Hoje nós temos até 4 horas né Para estudar É mesmo 4 horas Eu estou brincando Veja bem É porque aqui nós temos A janela alta Que já está Enquadrada De acordo com Atos 20 Se alguém De repente Vem encostado Num parapeito Poderá cair E se cair Nós vamos orar Fé em Yeshua E a pessoa Ressuscitará Tem todo um Todo um requisito Para que a gente possa cumprir Com o Shabat Sem problema Amém A pessoa nos liga e guarda Dessa 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 situação Mas eu queria aqui Irmãos Trazer É Eu queria ir lá Na porção passada Bem-me-de-bar Quando ali o Eterno Ele começa a fazer o censo É Dos filhos de Israel Após ter tirado O povo do Egito Já havia passado Dois anos O Eterno chama Moisés E Determina que fizesse O censo Dos filhos de Israel Lembra disso? Clã Por clã Família Por família É Os capítulos iniciais Desse livro Nos revelam É A importância Por que que o senhor Estabeleceu Esse censo A princípio Ele pede para Contar Cada cabeça De cada clã De cada família E depois Determina que Moisés Fizesse essa Contagem Para que o povo Viesse estruturado E organizado Certo? O povo não iria Entrar numa batalha Estavam para Adentrar na terra Prometida Não iria entrar Na terra Sem uma estrutura E sem uma organização Nenhuma congregação Ela vai Poder entrar numa batalha Para o pão eterno Sem ser organizada E nem estruturada Ela precisa E daí vai Também a gente pode Aplicar isso Numa família Uma família Que não seja Organizada Estruturada Espiritualmente Ela nunca vai conseguir Cumprir com aquilo Que o eterno está Determinando Amém? Então a família Tem que ser estruturada E organizada Aí a gente podia Falar sobre finanças As pessoas que não Se organizam Financeiramente Pessoas que não Conduzem os filhos De uma forma Correta E assim vai A gente poderia Adentrar para essa Área familiar Mas sim Então sem estrutura E sem a organização Não tem como É preciso Estruturar a minha vida Espiritualmente Amém? E materialmente Também Então veja bem O caminho que eles iam pegar Para o deserto Rumo A terra prometida Eles iam ter Muitas dificuldades Muitas dificuldades Desafios Teriam que ser vencidos Não é mesmo? Também Estratégias de guerra Precisavam ser estabelecidas Para alcançar o alvo Com segurança Toda essa estrutura Nós precisamos hoje Para prosseguir Para realizar Aquilo que o eterno Ele quer para o conosco Amém? Porque nós estamos Em rumo A terra promete Isso é uma realidade O mundo não vai nos ensinar Isso A mídia não vai Quando aponta assim Não é Aquela televisão em si Mas a mídia Não vai nos ensinar isso Muito pelo contrário A mídia vai nos desviar Uma grande parte dela Porque não conhece o eterno Não conhece os propósitos Do eterno E vai nos tirar Dos propósitos Do eterno Ok? Quem crê Diga bem Acabamos de sair agora Nos livramos do espírito Antissemita Hashem julgou Eu lembro que teve uma Sem querer julgar A pastora Sandra Teve um líder Que algum tempo atrás Disse que o problema Do país não era o PT Tinha nada a ver Com o antissemitismo Tem a ver sim Porque se você vê Caracas se tornou A cidade mais Violenta do mundo Porque o espírito De Hugo Chaves Ainda impera ali Odiava Israel Nas suas entranhas E Lula A rainha E o rei Lá de Jeremias 13 Que o eterno pediu Mandou descer Dos seus tronos Puniu Porque lá no rei Ele disse Vou mandar descer Dos seus tronos Porque estava assim Você pode ver lá Desça do seu trono A rainha e o rei Porque eu vou levantar As suas saias As suas vestes E deixarei Vulnerável Você passará pela vergonha E passou pela vergonha Esse partido Esse rei E essa rainha Passaram pela vergonha Irmãos Isso é muito sério Por isso que A importância de cada um Indivíduo Da Assembleia É se preocupar Com o chari Com as orações Né Preciso abençoar O nosso país Eu preciso orar Pelo país Eu preciso orar Por Irushalaym Enfim Tudo isso faz parte De uma organização Que a Hashem Está nos estabelecendo Por isso que Hoje nós lemos Neemias 10 Né E faremos Senhor Ok Faremos Cumpriremos E faremos É Nós precisamos fazer Mesmo Precisamos cumprir Mesmo Porque não é o mundo Que vai fazer isso Não é com uma visão Humana Que a Shua diz lá No livro de João 8 Que está nessa porção Atrelada nessa porção Não é com as Confeições humanas Uma visão humana Que eu vou conseguir Realizar algo Para o Eterno O livro de Romanos 10 É 12 Verso 1 e 4 Ali É Shaul Paulo Não é o padre Paulo Mas é Shaul Um rabino Ele diz De que Nós precisamos Fazer uma avaliação Sobria de nós mesmos De acordo com os padrões Estabelecido Pelo Eterno Por isso que Eu preciso estar Sensível à voz do Eterno Isso que lá No livro de Salmo 50 Nós vamos entender ali Porque o Eterno Diz assim E o Eterno dirá Para o ímpio Por que vocês falam E recitam as minhas leis E quando eu Aliás E desprezo as minhas instruções Nós não podemos estar Nesta manhã Só falando das leis Citando as leis Lá no Rio de Janeiro Nós temos combatido isso As pessoas Querem filosofar Só filosofar Os conceitos rabínicos São muito importantes Eu leio o estudo E nós pegamos o exemplo E aplicamos também Isso é muito importante Nós precisamos aprender Mas não só ficar Na filosofia Só filosofando Precisamos botar em prática E não esquecer Que o Espírito do Eterno Fala conosco Quem crê Diga amém E precisamos crer Na ação Sobrenatural Que vem Sobre nós Sobre a comunidade Sobre a comunidade A Raftara Toma Davi Terá na porção Passada Também Onde fala Sobre os Desfavorecidos Lembra de lá Da porção passada José 2 Verso 22 Que Hashem Estaria levantando Aqueles que foram Desfavorecidos Por isso que eu tenho Que eu tenho que ser Humilhado Eu sou massacrado A cada dia Estava acontecendo Há pouco tempo Isso com o Leomar A cultura A doutrina Romana Da igreja moderna Diz que Você aceita Exu Você será Salvo Amém E você será Abençoado Amém E você vai ter tudo Carro Casa nova Tudo Você vai adquirir Tudo isso E as escrituras Não falam sobre isso Apesar que Ela não Não nos isenta De uma vida Boa Uma vida Tranquila Próspera Porque quando Salomão Pelo Espírito Resolveu fazer A casa de Hashem Também fez uma casa Para ele Amém Também construiu Uma casa Para ele E foi uma casa Boita Mas Salomão Tinha o discernimento Conseguir separar Essas coisas Então veja Ainda na posição passada Eu queria fazer um paralelo Por que Que o senhor Pediu para fazer O censo Das tribos De Israel Clã por clã O eterno Mandou chamar Os fortes Grandes Os líderes de Israel Para formar Um exército Forte Um exército Poderoso Para que impressionasse As demais nações Foi para isso Não foi para isso Toda aquela estrutura Aquela organização Porque o eterno Precisava De um exército Forte para vencer As suas batalhas Foi para isso Não foi para isso Não foi para isso Que o eterno Organizou Estruturou Israel Que até porque Se fosse Para esse sentido Nesse sentido Contrairia Contrairia Toda a Torá E a lei de guerra Que está em Debarim 20 Se você Sai Para sua guerra Contra os seus inimigos O sacerdote O sacerdote virá Diante da assembleia E fará E ali Daria todo o ânimo Mostrando que Racheu iria na frente E venceria as suas batalhas Iria contrariar Números 10 Quando Racheu disse Quando você sai A guerra Na batalha Veja Toque o chafá E eu lembrarei de vocês E iria diante de vocês Livrarei vocês Estaria contrariando Então o senso Não foi para Separar um povo Forte A princípio Forte Poderoso Para que pudessem Impressionar as demais nações Porque o eterno Precisa de um povo Forte Poderoso Porque ele não precisa Ele é Amém Ele é E não precisa Estaria contrariando No Salmo 33 Que diz ali Que o rei não ganha A batalha Com o número de seus Pelo número de seus Seus Cavalos Estaria contrariando No Salmo 20 Que diz que Muitos confiam Em carruagens Espada Cavalos Mas nós iremos Em nome de Racheu Estaria contrariando Segundo a crônica Capítulo 7 Não Segundo a crônica Capítulo 32 Verso 7 6, 7 Que diz que Eles virão com Lanças Virão com cavalos Virão com seu exército E mais nós iremos Em nome de Racheu Ok Então Vamos descartar Essa ideia De que O censo Seria para Criar Estabelecer Uma nação Um exército Forte Para que o eterno Pudesse ganhar Suas batalhas Não foi para isso Nós sabemos Que esse censo Foi feito Exatamente Para Levantar O autoestima A autoestima Do povo O povo O povo havia passado 400 anos No Egito Em cativo Na verdade 210 Anos Mas no total Ali eles ficaram 400 anos Mas veja O povo havia Perdido a sua identidade É como nós saímos Do mundo Né? Quem estava no mundo O mundo não tem Uma identidade Né? Uma identidade Uma identidade É falando Espiritualmente Não existe uma identidade Né? Aqueles que aceitam Yeshua Aquele que confia em Hashem Passa a ter agora Uma identidade Uma identidade Espiritual Espiritualmente falando Passa a ter uma identidade Ok O povo havia entrado No Egito Com quem? Com De início Eles entraram com quem No Egito? Jacó E quantas famílias? E quantas pessoas? 70 Entraram De acordo com as tradições Dos seus pais De Abraão e Isaac E Jacó Entra também Entraram com uma identidade No Egito Porém O tempo foi passando Nós já conhecemos O contexto ali do Egito E foi se perdendo E quando agora Moisés Tira o povo Tira o povo Com a identidade É Com as suas almas É É Contaminadas Uma alma Deformadas Enfim A identidade Estava zero Então O censo ali Como nós estudamos Na semana passada Foi exatamente Para poder É chamar pelo nome Dando valor A cada um indivíduo E criando Em cada família Em cada vida Um autoestima Levantando o povo Né Diz lá o Midrash Que É Em tempo e tempo O Senhor Contava ao seu povo Não era Porque o Senhor Queria saber Quantos tinha Porque ele sabe Ele é Onisciente Sabe de todas as coisas Mas isso era Para despertar No próprio povo A importância Que ele tinha Para com Hashem Está dando para entender Para levantar O autoestima Então Veja bem Na porção passada Nós vimos ali Que Na verdade O que o Eteno queria Era tratar Da alma Dos seus filhos De cada um Alma Dos seus filhos De cada um Então Deu para entender Essa 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 parte aí Né Nessa porção É É Porção de É Que nós estamos Estudando Na sua Faça Nós vamos ver Que começa É A contagem É De um dos filhos De Levi Gershon Ou Gerson Mas eu queria também Na porção anterior Nós já falamos disso aqui Eu acho Alguma vez Mas eu queria ressaltar Capítulo 4 Desse livro De números Olha o capítulo 4 Vamos perceber De que A contagem Dos descidentes De Levi Dos filhos De Levi Levi teve quantos filhos? Levi Três filhos Três filhos Então Gerson Que era o mais velho Que errado Que era o segundo E Mirari Que era o último Veja Esse detalhe É muito importante Que eu queria trazer Para nossas vidas Que vai tratar aqui também De soberba De humildade Nós precisamos Ter essa elevação Em nossas almas Se libertar Da soberba Da altivez Da mentira Do engano Da vida ilusória Porque a Bíblia Não nos traz Para um campo De ilusão Muito pelo contrário Salmo 73 O servo de Hashem Ele se queixa um pouquinho Depois ele vai entendendo Que na verdade Todas as manhãs Ele era disciplinado Todas as manhãs O Senhor brigava Com ele Todas as charraritas O Senhor exortava Ele Todas as manhãs Ele era enquadrado Pela palavra Ele entendeu isso Amém? Então vamos lá Então Aqui no capítulo 4 Diz o seguinte Verso 1 Porque na verdade A porção De hoje É continuidade Da contagem Do Espírito de Levi Está entendendo isso aí? Ou não? Sim, ok Então lá É Capítulo 1 Capítulo 4 Versículo 1 De Bemitbar Números Adonai disse A Moshe e a Haron Façam o censo Dos descendentes de É Ou de Kirhat Que Estão entre os descendentes De Levi De acordo com os seus clãs E famílias Todos entre Os 30 e 50 anos De idade 30 anos A partir dos 30 anos Nós sabemos Que pela Torá Halahá E todo um comentário judaico Fala sobre isso E nós entendemos isso Que a partir dos 30 anos Ele está pronto De acordo com as escrituras De 30 anos Ele já está casado Já está realizado Profissionalmente Já está Com a sua vida Praticamente já Ajeitada E aí ele tem condição De ajudar O outro Por isso que José vai se levantar Como Como o segundo homem Do Egito É Com 30 anos E Yeshua Também E poderemos ver Outras Outras referências Ok Mas eu queria aqui Frisar a questão De Kirhat Por que Kirhat Como o segundo filho De Levi Foi contado primeiro Observa bem Por que Kirhat Porque o mais velho O primogênito Era Gershon Ou Gerson Não Kirhat Veja aqui No capítulo 4 E Primeira A primeira contagem Foi feita por Kirhat Mas por que Mas por que isso Como Fui mais rápido Como E isso Tem que estar atento Eu quero roubar Se fosse na antiga pátria Eu quero roubar Minha benção Ok Mas o papel Não vai roubar Porque já está no coração Está bem Se fosse na antiga pátria Eu quero roubar Minha benção É um inimigo Está Um inimigo Não tem esse poder Que já está na alma É Não quero julgar Irmãos Eu estou só Veja bem Então por que Que a contagem Será feita pelo segundo Mais novo Que o primogênito Veja irmãos Isso é muito importante Quando o Hashem Vai buscar um homem Para fazer a sua obra Ele não vai buscar Porque ele é fortão A princípio Porque ele é bonitão Porque ele é alto Porque ele Fala bem Ok Fala bem É ótimo Tem uma boa Eloquência Uma boa oratória Isso é bom Isso ajuda Coopera muito É um dos requisitos Mas veja bem A princípio Ele não vai procurar Não vai usar Esses requisitos Na época de Do profeta Profeta Amós Profeta Amós Era um homem Que cuidava de gados Era um homem leigo Se você pegar A história de Profeta Amós Era um homem leigo Amós era um homem leigo A própria palavra é Amós é Carregador de De Farto O nome Amós Quer dizer Carregador de Fardo Ou Fardo Olha que interessante Vai buscar Amós Que era um homem Simples, humilde Cuidava de gado Quando Hashem Vai eleger Um rei Após Shaul Rejeita Shaul Ele vai Eleger Quem? Davi Homem simples, humilde Estava lá Cuidando de De ovelhas Hashem vai escolher Jacob No lugar do Primogênito Isaú Esaf E se nós Fomos buscar A gente vai encontrar Outros exemplos Que a Bíblia nos passa Hashem buscando Não o primogênito Mas sim Aquele que era Mais simples E mais humilde Então quando ele Vai buscar Um homem Para fazer a sua Vontade O seu desejo Primeiro ele vai Atrás dos seus Diplomas Né? Do seu certificado Primeiro ele vai Sondar o coração Dessa pessoa É muito bom a gente Ressaltar que quando Hashem Quando a prova Fala assim O eterno Chamou pelo Seu nome Quando diz nome Shem Shem em hebraico Nome ali Hashem Chamou É É É É É Leomar Pelo nome Não chamou Leomar Como eu chamo Com a pastoração da chama Com o pastor que chama Chamou pela sua O que Pela sua identidade Que há dentro dele Do seu ítimo Chamou pela alma Porque ele conhece O interior do homem Amém? Então quando ele me chama Isaac Pelo nome Isaac Isaac foi minha mãe Que colocou Amém? Sou muito feliz por isso Isaac Ok Então Mas quando ele me chama Ele me chama pelo meu íntimo Porque ele conhece Intimamente De forma que A pastoração da não conhece Olhar o nome Não conhece Ninguém conhece Mas ele conhece Então ele conhece No íntimo Ele chama pelo íntimo E é lá onde ele sonda Quando ele quer fazer A sua obra Quando ele quer usar alguém Para fazer a sua obra Vai chamar pelo íntimo Então quando foi chamar Davi Ele olhou Davi Pelo seu íntimo E chamou pelo íntimo Pelo aquilo que de fato Ele era Não aquilo que as pessoas Viam de Davi E olhavam Davi Está entendendo? Ou não? Então Aqui também A gente vai perceber Nessa porção A mesma coisa Hashem Por quê? Aí diz o Midrash Que eu queria deixar com vocês Por que o Midrash? Ah É É É Por que o Midrash? Lá no Rio de Janeiro Nós temos combatido Muita questão das pessoas Que É Querem muito conhecimento Tem todos os livros sagrados É importante Se você ler esses livros Mais cuidado Porque Alguns descobrem Que pode beber até cair Né Descobri que um rabino Pode beber até cair Mas esquece Que ele tem Uma missão específica Veja Veja A Raftara Vai falar sobre Sanção Sanção Nasce com uma Uma missão específica Não poderia Passar pela sua boca O vinho A bebida É embriagante Não poderia passar pela sua boca Eu digo isso Pelo Espírito Todos aqueles que tem Todos aqueles que tem Uma missão específica Tem que evitar o vinho Não pode deixar o vinho Passar pelos seus lábios É um aconselhamento Que eu dou Né Por que? Porque de repente Você que está Enquadrado Em Isaías 40 Dentro de uma missão Dentro de um contexto Da Torá De todo Taná De toda a Bíblia Você está em casa Bebendo Bate Lá um alcoólatra Precisando de ajuda Tua Olha Vou procurar lá O Urochizaki Lá porque ele vai me ajudar E quando eu abrir a porta Eu vou estar meio legal Entra aí E só uma 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 Só uma opção Você beber comigo Quando passar essa Essa sensação Essa unção legal A gente começa sobre as escrituras Por isso que eu aconselho A nossa cidade Uma bebida forte Poderá esquecer Do dia do serviço Poderá esquecer Dos mandamentos E o aconselho Ah Pastor Mas o Urochizaki É proibido a beber Eu digo não A Bíblia diz que não é Proibido a beber Mas nós Estamos Numa missão específica Então é bom Que você não seja dado A bebida Está dando para entender Irmãos Uma missão específica Não estou dizendo Que é pecado você beber A Bíblia diz que Você pode beber Um vinho Bom Tal Que tal Para alegrar a alma Isso aí É contexto bíblico Mas nós estamos Numa missão específica Algumas pessoas Podem ouvir isso Como algo Poxa Mas aí é muito Ser muito radical Não Entenda isso Se abster Da bebida forte É muito importante Isaías 28 Nos alerta lá Sobre Errar a visão Por causa Da bebida forte Eu poderia errar A visão Por causa Da bebida forte No sentido Bebida forte Literalmente E no sentido Da bebida forte Também Espiritualmente Que as pessoas Vão se envolvendo Com tantas coisas Com tantos princípios Que não tem base Na Torá Que não tem Respaldo na Torá E vão se perdendo Sim Exatamente Irmãos Pode ficar à vontade Não sei se Posso dizer isso Aqui é uma Bem Um local de estudo Pergunta Se eu não souber A gente vai pesquisar Mostrar E tal Por isso que eu pedi Esse microfone aqui Por quê? Porque se alguém Se levantar contra Eu tenho aqui Algo na minha mão Para poder Estou brincando É brincadeira É brincadeira Porque o assunto É muito sério Então Eu aconselho A não se dar Na bebida forte Por que isso? Espiritamente falando Porque nós estamos Numa missão Específica Sansão nasce É Aí vem Os respaldos bíblicos Para que você Mas eu não posso Pegar isso E dizer que O vinho está O uísque A cerveja Porque nós temos Pessoas Está no nome Que nem o caso Não quero aqui jogar Mas tem irmãos Que pega O uísque Pega a cerveja Da abrahá Da acervada E toma Ok? Mas não está Numa missão Específica Isso é um problema Dele Nós que estamos Em assembleia Numa missão Específica Para esse Não tem condição Ainda mais Numa conjuntura Onde nós vivemos No mundo Onde nós vivemos Imagina você Irmãos Não estou aqui Criando nenhuma doutrina Não Isso é algo espiritual Eu preciso entender isso Por que 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 rato Vai ser citado Primeiro É que Gerson Veja lá Muito interessante A gente Gravar Esse detalhe Aí Da 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 Dessa Porção Por que? O midracho Diz o seguinte Apesar de Coat Escuta aí Se você puder Repetir Comigo Repita Apesar de Coat Ou Que rato Ser mais jovem Que Gerson Ou Gerson Os Coatitas Foram citados Em primeiro lugar Para o serviço Do tabernáculo Sem dúvida Os Coatitas Alcançaram Um grau De perfeição Maior Que os outros Os descendentes De Que rato Alcançaram Um grau Um grau Maior De perfeição Do que os outros Alcançaram Um grau Maior Que os outros Um grau De perfeição Um grau maior de perfeição Isso se deu Do nada Isso se deu Porque ele Não Eu quero um grau Maior de perfeição Para os meus irmãos Isso aconteceu Do nada Numa casa Irmãos Isso aqui se deu Diz lá Todo um comentário Eu não estou usando aqui Porque é midrash Não Porque nós estamos usando Com base Para dizer que isso É uma visão judaica E bíblica É uma visão De um judeu Que ama Hashem Que ama o Elohim E que entende As coisas espirituais Nós estamos usando aqui Midrash Porque é um midrash Não é isso Há muitos exemplos Que nós podemos usar E aplicar E revelar Que muitos judeus Têm uma visão espiritual Muito boa E também tem base Na Torá Tem base Nas escrituras Então Eles conseguiram Os coatitas Os descendentes De Quirato Alcançaram Um grau de perfeição Maior que os outros Mas isso não se deu De qualquer jeito Por acaso Não, não Isso se deu Através de quê? De dedicar São ao Eterno Consagração Jejum E oração Isso se deu Porque foram homens Que atentaram Para os propósitos De Hashem Buscaram entender Dentro das suas gerações Da sua geração Os propósitos De Hashem Entenda Nós que somos Espirituais Quem quer lhe diga amém Estamos enquadrados Estamos inseridos No quadro profético Hoje há os ímpios E há os justos Os ímpios Algumas pessoas Estão dando espaço A iniquidade Estão se tornando ímpios E aqueles que temem Hashem Estão buscando Estão se dedicando Estão orando Estão jejuando Estão se consagrando Estão sendo inseridos Nesse quadro Como justos Aí é onde entra Todos nós aqui Nesta manhã Quem está entendendo Diga amém Ok Então veja bem Um detalhe interessante Lá na poção Vamos voltar lá No capítulo Capítulo 4 Versículo 21 1 nós vimos que Kihat A sua descendência Foi Indicada Em primeiro lugar Por que isso Porque houve de fato Essa descendência Essa ramificação Alcançou um grau Maior Se você ler aqui O texto Aqui Se você ler aqui O texto Aqui ó Primeiro ó Capítulo 4 Versículo Vamos pegar o verso 25 Vai falar sobre A família de Gerson Que ficou responsável De transportar O que? As cortinas Eu não vou ler O que o tempo é curto Cortina Tapeciaria A tenda Os de mirar Ficaram responsáveis De levar As colunas Os encaixes Os varais Ok Cada um tinha a sua função Não estou pensando aqui Que Kihat Era melhor Que esses dois Não Mas havia Há uma distinção aqui Se você perceber Aqui dentro do texto Que Kihat Ele vai Servir o Senhor Mais próximo Do altar Mais próximo Cuidando das coisas Sá? Foi dada a ele Uma responsabilidade Maior Veja À medida que eu vou Buscando ao Senhor Vou me consagrando Vou jejuando Vou tendo responsabilidade Para com a palavra Eu vou crescendo E vou me aproximando De Hashem E detalhe Ele vai me confiando Em algo maior Sim Ah, mas isso não tem Importância para mim Não tem importância Para quem não ama O Senhor E esse maior Não é posição Não é posto Não é ser líder Não é não É Corá Teve essa visão E se deu mal Intimidade Quanto mais intimidade Você tem para com Hashem Melhor Quanto mais você Ouve a sua voz Melhor Quanto mais os seus ouvidos Se tornam sensíveis Melhor Isso vai se dar Com dedicação Veja Gerson E Mirário Tinham as suas funções lá Específicas Não estou falando Que Que Rato Era melhor do que eles Mas assumiu Uma posição Bem mais próxima De Hashem Hashem Confiou Mais na descendência De Que Rato Por que isso? Coloca lá para mim Ah, menino sumiu Dali Vai ser rapidinho Eu não vou me estender não Mas veja bem Mas quem foi Que Rato Eu queria vir lá De uma De uma De uma De uma arvorezinha Arvorezinha Não, de uma árvore Genealógica Porque eu tenho que estar Nessa árvore Ali, ó Temos ali Adão Quem lembra de Adão Amém? Adão Noor Noé Abraão Isaac Jacó Que gerou as doze tribos Onze filhos Onze filhos Porque Livino foi Contado Como Como Uma das tribos Mas quem foi Que foi inserido ali No lugar de Livino Isso é uma matéria de prova É Nós precisamos Pegar esses detalhes Que viram atrás de vocês Eu sempre falo isso lá Com o Léo Viram atrás de você Léo Viram atrás de vocês Sim ou não? A não ser se você Não tiver em missão Nenhuma Está no seu trabalho E ninguém nem sabe Que você tem Hashem Está na sua escola Existe essa história Isso eu ouvi Eu aprendi Tem gente que Só vão descobrir Que ela é Servo de Elohim Quando ela vai se despedir Que vai citar Umas versas bíblicas ali E dali ela vai se despedir Porque ao longo Da sua vida ali Nem se sabia Ninguém fica sabendo Isso é triste Mas eu sempre digo isso Isso eu digo Para a honra e glória De Hashem Porque Ali no livro De Jeremias 9 Me dá respaldo Para eu dizer isso Lá no Rio de Janeiro A gente Eu não brinco não Eu falo muito sério Quando eu cito Essa questão Quando o Senhor diz ali Se você tiver De se vangloriar Não se vanglorie Na sua própria Força Não se vanglorie Na sua própria Riqueza E nem no seu próprio Entendimento Mas se você tiver De se vangloriar Se vanglorie nisso E me conhecer Aí eu digo Vai encarar Vai encarar Não entre para encarar Eu sigo muito o Senhor Então baseado nisso Se eu estou numa escola É eu que dirijo aquela escola Não é a diretora Gente Se eu tivesse Eu teria Dando um pulo Amém Baruch Hashem Sim Se eu estou numa empresa Numa empresa Quem dirige aquela empresa Não é o meu diretor Sou eu que dirijo aquela empresa É o eterno que me usa Se eu estou Enfim Onde eu estiver Onde eu estarei Ali O Senhor estará nos usando Porque eu sou Intensensor Meu chefe Depende Das brahacos Ah De lançar naquele dia Meu chefe Depende Das bênçãos Das brahot Das bênçãos Se eu Na minha rua Você é o chefe Da tua rua Se Hashem Vai punir aquela rua Ele vai atrás de você É É o eterno É essa mentalidade Que eu preciso ter Agora Consequentemente E o instrumento Eu sou o intercessor Então você é o dono da empresa Não é o diretor Ah, mas eu sou pobrezinho E tal Dez anos que não me dá aumento Você não tem dez anos aumento Porque está pegando alguma coisa Para você Você não tem sido Próspero Porque alguma coisa Está pegando para você Porque é você que está dirigindo Aquela instituição É você que está conduzindo Aquela escola Como aluno É você que está conduzindo Aquele bairro Como morador Tem base bíblica para isso? Essa cidade A mesma coisa O senhor está confiando em você Não num coração soberbo Altivo Mas um coração que submete A Hashem Dia por dia Mas olha ali Adão Noé Abraão Isaac Jacó Doze termos Quem foi inserido ali Para completar os doze termos? Manassés Amém? Baruch Hashem Então Manassés 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 E Efraim Isso Onze filhos Levi Levi teve Kerat Por que que ele frisa Kerat Nessa árvore ali? Porque Na verdade Kerat Foi Como nós estudamos De acordo com a palavra De acordo com O Midrash Eles conseguiram Uma elevação espiritual Muito grande Mas Quem que Kerat Vai dar luz? Arão Arão Quem foi Arão? Paiji Arão Segundo diz A tradição oral Foi um homem altamente Altamente Um homem altamente Dedicado a Hashem Segundo diz Com comentários Que ele não teve pecado Bom Ok De acordo Dentro de um ponto de vista É De santidade Ele não houve pecado nele Ok Tá Mas veja bem E Arão Vai gerar quem? Moisés Era um homem manso Simples A beça Muito simples Humilde Tá entendendo Tá entendendo porquê Que aqui Ele é citado Primeiro Na contagem Tá percebendo Porquê Que primeiramente Quando o Senhor Determina que contasse Os filhos de Levi Ele é citado Primeiro Quem tá entendendo Diga amém Amém Porque era um homem Que vai A avançar Na 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 missão Do eterno Vai avançar nos propósitos Do eterno Se você for pegar A história desse homem Você vê que ele era um homem Altamente humilde Como seu pai também Como seus ancestrais Moisés Se tornou um homem Simples e humilde Era filho de Arão Arão era filho de Que rápido Veja Eu queria fechar aqui Irmãos É Tanta coisa Que a gente queria falar É Mas o Ficou curto o tempo Um pouco Mas eu creio que a essência A gente tá conseguindo passar Para Para avançar Dentro dos propósitos De Hashem Eu preciso ter um coração Simples Humilde Manso Que até porque É É Essas são as características Da comunidade Do eterno Lá na eternidade Essas características Manso Pessoas humildes E Shua fala sobre isso Lá em Mateus É Simples Vamos lá Então Eu queria fechar Aqui É Com Três pontos importantes Para a gente Encerrar Tá Mas veja bem É Essa Genealogia Se você pegar ali Você vai vendo Que É Você vai entendendo Por que Que ele vai ser citado Aqui Primeiramente Que Gerson E Mirari É Mirari Sim Sim Ele fala Se resplandeça Que eu vou Sobre mim Né Que é uma aproximação Com Hashem Para que eu possa Se vir de maneira Mais eficiente Aquilo que ele Eu tenho Colocado Essa vocação Sagrada Que você tem falado Né Esse enquadramento Que eu vou Se vir Olha Tudo está se encaixando Salmo 67 Que o seu rosto Resplandeça sobre mim Hashem Para que eu possa Ensinar um ímpio Para que eu tenha Condição de Prosseguir com a sua obra Alguém aqui dentro Deseja fazer a obra Do eterno Quem deseja Levando assim a mão Todos nós Temos esse desejo Todos aqueles Que são nascidos De novo Novo Que nascem Em Tua Que serve o eterno Tem isso Como desejo Em seus corações Todos Sem exceção Se não tiver Então aí gera Uma certa Preocupação Essa aproximação Que o som 67 Fala É para que você E eu Possamos virar as nações Porque as nações Conhecerão Conhecerão como Através da minha E da sua função É enorme Amém O testemunho É muito importante Né É o perfil Do 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 servo De Elohim De suma importância Que muitas vezes Ele não precisa falar muito não Quem já passou Por essa experiência aí Né Eu já ouvi muito isso Das pessoas Falar assim Eu queria ser que nem ele É As vezes você está No seu trabalho E isso Sim ou não Sim Eu queria ser que nem ele E você é observado Quando você guarda Atorado Você É observado Na rua onde você mora No bairro onde você mora E na Na E no E no seu trabalho As pessoas ficam olhando Para você E vai ter você Como referência Viva E está olhando Está olhando Aí pelo dia Que ele cair Vai me decepcionar Isso as vezes acontece A pessoa erra Peca Puxa vida Como eu me baseava nele Como eu confiava nele Ele era uma referência Para mim Está dando para entender A importância De a gente De fato Se preocupar com a questão Da simplicidade Da humildade Eu vou fechar Eu vou encerrar Mas veja Salmo 51 também fala sobre isso Cria em mim Senhor Um coração puro Um coração determinado A te servir Um coração humilde Para que eu possa ensinar Os ímpios Irmãos Eu preciso disso também Nós precisamos disso Né Essa Toda a assembleia Necessita Desse Desse perfil Desse Desse tipo de Coração Mas vamos lá Rapidamente É Veja Que rápido É E a sua descendência Alcançaram Uma grande perfeição De santidade Não é isso que nós estamos vendo aqui É Mas não um coração presunçoso Como está em Salmo 19 Senhor Livra-me Livra-me do coração presunçoso Do pecado É Do Pecado da presunção Livra-me Ou seja Do sentimento altivo Da altivez Livra-me Da visão humana Senhor Porque tem gente que Tem uma vida secular mesmo E quem Vive uma vida secular Vive de acordo com Com a ética E com os padrões humanos Não tem Essa sensibilidade Em seus ouvidos Não pode ter Por quê? Porque não se consagra Porque não se dedica Ao eterno Irmãos É muito importante Estudar a palavra Estudar os comentários Mas nós não podemos esquecer Desse detalhe Que o Senhor está nos orientando Porque Salmo 50 Fala sobre isso Hashem Vai exortar o ímpio Por que você fala Das minhas leis Por que você faz menção Das minhas leis Mas não ouve As minhas instruções Não ouve Porque o ouvido É insensível O ouvido Não tem acessibilidade Não consegue ouvir Porque não se dedica Não se consagra Eu aconselho Uma vez na semana Pelo menos Cada um de nós Entramos em jejum Em consagração Uma vez ou mais Yeshua explica isso Isso não foi uma Deixa eu usar aqui Entre aspas Não foi uma invenção De Yeshua Isso está lá na Torá Isso está lá no Taná Todos nós Precisamos no mínimo De um dia de jejum Durante a semana Se você quiser vencer As suas lutas As suas batalhas Tem que se abster Tem que negar A si mesma Todos nós A comunidade Ela começou assim Como fazer Esse jejum? Como fazer esse jejum? Olha Você Eu Pelo menos Quando jejum É bom você Fazer uma notificação Isso Existe uma rala rá Um comentário Da Torá Oral Eu digo Torá Oral Porque Shaul Diz que a gente Não deve desprezar A Torá Oral Aquela que está De acordo com a Torá Escrita Veja Diz o seguinte Você precisa fazer Uma notificação Antes De entrar em jejum Notificação Ao Eterno Ao Eterno Sem ninguém saber Ao Eterno Eterno Nós fazemos Sharit e Mirah Na Mirah Eu costumo fazer Como fazer? Aí a senhora tem que ver O seu tempo Não é Deixar isso Para o último plano Não Tem que se organizar O jejum Ele é feito Para o propósito Eu aconselho Não fazer jejum Para você adquirir Um carro Para você adquirir Coisas materiais A não ser que Essa coisa material Seja para um propósito Para um propósito específico Para Hashem Vou jejuar Para comprar um carro Que eu quero levar Os enfermos Para o médico Vou jejuar Que eu quero comprar um carro Que eu quero levar As idosas para casa Vou jejuar Que eu quero comprar um carro Que o meu carro Seja útil No meu barro Porque vou dar o meu número Para todo o barro E dizer Olha Se alguém passar mal Ligue para mim Que eu vou socorrer Esse é o jejum Que você pode fazer Para o material específico Fora isso Não faça Jejum É para você se consagrar De uma forma específica Para você se fortalecer Para você Se tornar mais sensível Aquilo que o eterno quer Um momento teu Para o eterno É Mas é um estudo bom A gente pode fazer um estudo Sobre o jejum Só o jejum O jejum Você propósito Passar conta Sim Está preocupado Com a estética Né Olha É Mas faça uma notificação Que você passa A ter uma responsabilidade Mais responsabilidade O que nós fazemos lá Antes de entrarmos em jejum Na mirra Nós nos prostramos Diante do eterno eterno Nós entraremos Nós entraremos em jejum Hora tal Até a hora tal Acabou Já assumiu Uma responsabilidade Para o pão eterno Não posso falhar Sim Aí depende muito Tem gente que fala do pôr do sol Pôr do sol Tem gente que fala do pôr do sol Até 12 horas no dia seguinte Isso depende muito Isso aí Depende muito do propósito Agora eu digo uma coisa O próprio eterno vai te conduzir Ele sabe das condições Sabe de tudo O que O que a gente precisa É só estar sensível A sua voz Somente isso Vamos encerrar Mas rapidinho 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 aqui Encerrar aqui Nesse ponto Olha aqui Três pontos Então Os filhos de Kihad Os filhos de Kihad Alcançaram Uma Tiveram uma evolução De santidade Muito grande Três pontos Para que eu possa ser liberto Desse pecado da presunção Primeiro Se eu desejo Receber algo de Hashem Eu tenho que estar atento a esses três pontos Eu vou falar rápido Porque eu falo rápido Primeiro Se sujeitar a autoridade Aqueles que não se sujeitam A líderes A seus líderes Pode esquecer E quando fala Se sujeitar A autoridade A autoridade Que o Senhor colocou Naquele local Determina algo Eu preciso cumprir Eu preciso ser inserido Nesse propósito Isso envolve Todas as atividades Da congregação Todas A gente sabe Que aquele que não se sujeitam A autoridade Ele não tem como Prosseguir Não tem como Crescer Na sua fé Não tem como Precisa ter responsabilidade Segundo Precisa receber Precisa adquirir Um coração De gratidão Grato Se não tiver um coração De gratidão Grato Pode esquecer Falar em grato Eu estava Eu estava Começando um pouco Com a pastora Sandra Tem gente que insiste Em ajudar A pessoa ingrata A Torá diz Que aquele que insiste Em ajudar Uma pessoa ingrata Ele se comporta Como um idólatra Ele se comporta Como um idólatra Tá Aquele que insiste Em ajudar Pessoas ingratas Ele se comporta Como um idólatra Porque ele não Pertence ao reino O ingrato Ele não pertence Ao reino Nós vamos ajudando 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 Até que Até que vai se tornando Uma idólatria Tá Terceiro ponto O último ponto Precisa entender Que o reino pertence A Elohim Para que eu tenha Um crescimento Uma evolução espiritual Eu preciso entender Que o reino pertence A Elohim A Adonai Por isso Lá no livro de Salmo 22 Não Salmo 22 não Isaías 26 E vamos encerrar ali Aí sim Agora a gente vai encerrar Isaías 26 É Isaías 26 Irmãos Por isso nós iniciamos Com a questão Do organismo vivo Né pastor Porque todos aqueles Que de fato É Crem E servem O eterno de verdade Precisam Ter esse sentimento Aqui ó Aí sim Aí você é próspero Você é abençoado Você é forte É Isaías 26 O versículo Está no verso 12 Diz assim Adonai Tu nos consideras Pais Pois tudo Que temos feito Tu fizeste Por nós Tudo Que nós temos feito É o eterno Que tem nos concedido Acabou Né Olha lá Além de ti Tem Perdão Adonai Nosso Elohim Outros senhores Além de ti Tem governado Sobre nós Mas invocaremos Apenas a ti Pelo nome Amém Amém Olha Isso me gera Uma certa postura Eu me sinto Alegre Não é porque Eu sou maior do que ninguém É isso Quando eu ouço Essa passagem Se fortalece Se fortalece nela Porque eu tenho Michel Temer Sobre a minha vida Sim ou não? Tem Ele é o presidente Eu devo Eu devo prestar honra Ao presidente Daquilo que é justo Temos o vice-presidente Eu tenho o governador Do Rio de Janeiro Eu tenho lá o vice-governador Eu tenho autoridade Sobre a minha vida Mas clamar Para pedir socorro Segurança Ajuda Fortalecimento Somente o nome de Michel Por isso que a gente tem Que entender isso Né Lá no Rio de Janeiro Nós estamos Estamos sendo levados A pensar mais assim Porque se eu não pensar assim Essa dependência de Hashem Vitória tem o governo Tem o governador Vitória tem o prefeito Vitória tem vereadores Vitória tem todas essas autoridades Mas em Yeshua Pede para que a gente tenha Muito cuidado Muito cuidado Né Nós devemos prestar honra A eles Mas lá no Rio de Janeiro Nós fomos convidados Para a Assembleia Legislativa Para poder receber Recebemos um convite Para o dia do pastor Para receber um diploma Eu digo Meu filho Eu não tenho tempo Para estar recebendo um diploma Não tenho esse tempo Meus queridos O que tem a ver O governo humano Com o governo espiritual É isso que a Assembleia Tem que entender É por isso que eu tenho Eu tenho que me tornar um ser espiritual É por isso que eu preciso Estar inserido no corpo Onde está jejuando Consagrando Se dedicando nos estudos Na palavra É preciso entrar em consagração Ora Por que isso Porque lá no texto De Isaías 26 Presta atenção lá Que nós vamos encerrar aqui Nós vamos trabalhar Vamos se esforçar Quem crê diga bem Vamos nos desenvolver Mas vamos crescer Vamos estudar Vamos orar Vamos discutir Os pontos de vista rabínicos Que é bom Que é importante Eu também estudo Também eu procuro Vamos filosofar Isso é muito importante Também eu procuro lá também Meditar nos comentários Até porque É o nosso ambiente Mas se nós não tivermos cuidado O que nós vamos gerar Na hora de dar a luz Olha estamos num novo ciclo Já passou a chave Vamos para a Sukkot Em outubro estamos adentrando Numa nova festa Dia 1º de Tixirê Vem Ruxaxaná Dia 10 vem Yom Kippur E dia 15 vem Sukkot E encerra todo o trabalho Agrícola e espiritual Todo ciclo agrícola e espiritual Adentramos num novo ciclo Estamos partindo agora Para a Sukkot O último A última festa Da Torá Tá E precisamos estar atentos A esse detalhe Para a história Porque depois Quando chegar em Sukkot Eu vou dar luz Vou dar luz Lá no livro de Deuteronômio Diz que eu tenho que levar O meu neném para o Eterno Não posso comparecer Com meus braços vazios Eu vou levar os meus frutos Não é assim que diz lá Sim, não diz que eu vou levar O meu neném Mas diz que não compareça Diante da minha presença De mãos vazias Porque você tem meses A partir de agora Até em outubro Para trabalhar Para se preparar Para se desenvolver Para se consagrar Para jejuar Para entender os meus propósitos Aí você vai dar luz É Porque aqui no capítulo 26 De Isaías Vamos orar No versículo Capítulo 26 Versículo 17 Aqui a gente encerra Não vou mais prosseguir Com uma mulher grávida Aqui os filhos de Israel Faz uma colocação aqui Nosso irmão Robertinho Que se aplica no dia de hoje Senhor O que eu tenho Produzido Senhor O que eu tenho feito Vamos lá Aqui Ah não Mas olha só Isso aí não está natural Não está natural Que isso Ali é um povo específico Para uma obra Ali é uma missão específica Olha ali Capítulo 26 Versículo 17 Como uma mulher grávida Perto de dar luz Assim estivemos Em tua presença Adonai Engravidamos e sentimos dores de parto No entanto Demos a luz ao vento E os que habitam no mundo Não passaram a viver Eu vou ler o 18 Engravidamos e sentimos dores de parto No entanto Demos luz ao vento Pois não trouxemos salvação à terra E os que habitam no mundo Não passaram a viver Rachão diz assim Vão lamentar Porque vocês não fizeram aquilo Que eu determinei Irmãos nós não podemos Deixar de passar Essa riquíssima oportunidade De estarmos juntos Se dedicando No estudo da palavra Nas orações Nas intenções E com isso Avançando para quem Que ele está nos determinando Porque senão vai chegar agora Em outubro Em socorro Quando eu der a luz Vai ser um vento Vou gerar vento E vento Você sabe que vento Vento só faz barulho Tchau